Oi, eu sou o Rafa e estou aqui hoje de volta para começar mais um vídeo para vocês E é o seguinte, o vídeo de hoje é mais um vídeo de unboxing Na verdade eu já até abri a embalagem, o pacote que chega pelos Correios para mim Mas hoje eu vou apresentar para vocês o novo microfone que eu vou utilizar na minha Sony ZV-E10 Que é o Holy Land Lark Max Então se você já curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo Se inscrever no canal e bora para o vídeo Bom, antes de mais nada, antes de que você me pergunte aqui nos comentários Sim, eu estou em um ambiente diferente Para quem não sabe, eu me mudei e agora moro aqui em um apartamento Então por isso eu ainda não tenho um lugar específico para gravar E essa é a sala da minha casa, tá? Por enquanto Já tirei o plástico que vem nele aqui Tem um lacrezinho aqui embaixo É magnético A caixinha aqui é magnética, legal Quando você abre... Ah, tá, tem que abrir assim, ó Você abre aqui Acredito que sejam os manuais, né? Garantia e tudo mais Isso mesmo We are here for you São os manuais Vendo uma embalagemzinha bem bonita Me surpreendeu Não esperava que fosse assim Nossa, muito bonita mesmo E quando você abre ela aqui Caraca, velho, é muito bem... É muito bem... Organizado Nós temos aqui os cabos Dead Cat Vou colocando aqui do ladinho Mais cabos Cara, uma infinidade de cabos, tá? Depois eu mostro aqui Se vocês tiverem interesse O que serve cada um deles Até porque eu vou ter que descobrir também Para poder conectar a câmera, não é mesmo? Aqui vem a caixinha do microfone, né? Com a base Se não me engano é uma base carregadora Isso mesmo Tem USB aqui atrás É um plástico bem duro Aqui embaixo eu acho que é metal Muito bonito Ele veio... Eu peguei a versão com dois microfones Eu acho que tem mais versões, né? Mas eu peguei com dois microfones Então ele vem com os dois microfones Que são esses daqui Um que vai na câmera Um que vai na pessoa Que vai estar me falando, na verdade Se eu não me engano ali também Vem o fio de lapela Para você conectar nos microfones, né? E deixar mais bonitinho Mais discreto E aqui é o receptor Eu vou montar ali na câmera agora Para vocês terem uma ideia De como que fica, tá? E já vou tentar gravar com a câmera Para vocês testarem o áudio Para vocês verem a diferença Do áudio de um para o outro, tá bom? Então daqui a pouco eu volto a falar com vocês Bora lá É isso aí, gente Eu já estou aqui com o microfone Plugado na minha Sony ZV-E10 Tá? O som que você está escutando agora É do microfone da VX Case Que está gravando diretamente Aqui no meu iPhone 13, tá? E o som que você está escutando agora É do Holy Land Lark Max Que está conectado diretamente Na minha Sony ZV-E10 E os dois microfones Nesse momento Eles estão absolutamente Sem nenhum tratamento de áudio, tá? Não fiz nenhuma correção No áudio do microfone, tá? Então, e agora? Qual que é o melhor? O VX Case Ou o Holy Land? Deixa para mim aqui nos comentários Qual deles você achou melhor Mais interessante Mais agradável de se ouvir É isso, tá? O unboxing bem rápido aqui Do novo microfone Que eu vou utilizar Na minha Sony ZV-E10 Que é o Holy Land Lark Max Né? Se você curtiu o vídeo de hoje Então não esquece De deixar aquele like aqui embaixo Se inscreve no meu canal E até o próximo vídeo Ah! O próximo vídeo É de viagem, hein? Quem me acompanha no Instagram Já sabe para onde eu fui Agora é só editar Que é o que vai demorar Levar mais tempo E é isso aí Até o próximo vídeo, gente Tchau! 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 Tchau!